Desafio da Garrafa 100% Reciclada Se você é um apaixonado por sustentabilidade, reciclagem, engenharia e inovação, queremos te convidar para um desafio que vai fazer você colaborar com o mundo melhor. Vamos juntos nessa? Essa é uma garrafa de vidro que você já conhece bem e que nós aqui no BEV produzimos na nossa fábrica de vidros para distribuir as nossas operações e envasar nossas bebidas. Para fazer essa garrafa na nossa fábrica de vidros, nós utilizamos no processo cerca de 45% a 65% de garro de vidro provenientes das nossas operações e de embalagens coletadas por cooperativas que retornam à nossa fábrica para virar novas garrafas e usamos também de 35% a 55% de outras matérias-primas para a fabricação das garrafas. Essas matérias-primas são areia, calcário e feudo-espato. Esse nome esquisito, na verdade, quer dizer um tipo de rocha que são ricas em potássio e outros minerais e são muito utilizadas no processo de fabricação de vidro. O que nós queremos é, junto com vocês, acharmos uma solução para fazermos uma garrafa 100% reciclada, ou seja, sem a utilização de matérias-primas não renováveis. E para isso, vamos mudar a nossa receita, aumentando para 90% a quantidade de capo. E esses 10% restantes, que antes eram as matérias-primas utilizadas, deverão ser substituídos por coprodutos e resíduos preferencialmente existentes no nosso processo. Dessa maneira, vamos substituir o uso da areia, calcário e das outras matérias-primas por outros coprodutos e sobreprodutos para darmos um destino mais nobre a esses materiais, agregando valor à cadeia e reduzindo o consumo de recursos naturais, além de endereçar, de uma maneira mais sustentável, resíduos que podem ser um problema para a nossa sociedade. Nas nossas cervejarias e refrigeranteiras, geramos alguns coprodutos e resíduos, como a terra de atomácia, a cinza das caldeiras, o bagaço de malte, o lodo da estação de tratamento de água e efluentes e entre outros. E eles podem ser utilizados para a substituição das matérias-primas para a fabricação do vidro. É importante verificar se há viabilidade de substituição e entender se esses resíduos precisarão ser beneficiados ou processados para serem utilizados no processo. Então, além de definir os substitutos das matérias-primas, você também deverá viabilizar o processo para possibilitar essa substituição. O desafio será dividido em cinco etapas. A etapa inicial é a de inscrição. Depois, vem a etapa do desenvolvimento, que vai incluir algumas entregas, como a definição dos substitutos e elaboração da receita, desenvolvimento de processo e aplicação e viabilização de custos. A terceira etapa é a de acompanhamento, que vai ocorrer através de lives de imersão no desafio e de mentorias para auxiliar nesse processo. Aí, vem a etapa de seleção dos finalistas. E, claro, o momento mais esperado de todos, a super premiação. Gostou do desafio? Já pensou em muitas soluções para esse problema? Então, se inscreve e vem colaborar com a gente em construir um mundo melhor!